Olá, eu sou o Mozuki e a partir de agora você vai ficar por dentro de tudo, mas tudo do mundo das novelas aqui no canal do TV Foco. Antes de começar, só lembrando, como diz a Aron Tura, assine a nossa página aqui, a nossa conta do YouTube. Segue a gente, aciona aqui o sininho pra você ficar por dentro de tudo, porque já sabe que tem novidade, o Aron tá todo dia aqui, a partir das duas horas, fazendo fofocas, do mundo das celebridades, atualizando. Então antes dos programas da fofoca entrar no ar, né, tipo dos outros canais, o Aron já entra aqui na internet, já adianta tudo pra vocês, e meia hora você fica por dentro de tudo no mundo famoso. Agora chega que se não depois o Eric vai encher o saco, que é, a cabeça tá muito grande, não sei o que, lelelelelelel. Então vamos falar das novelas agora. Pronto, vamos começar falando de Éramos 6, ai, Éramos 6, teve uma cena tão arrepiante ontem. Não sei se vocês assistiram a Lola lá, na hora que foi fazer a oração pro filho, começou a revolução, vocês viram, né, começou a guerra, tá, força total. E o Carlos vai morrer hoje, lógico, você já deve estar assistindo, você que tá assistindo esse vídeo depois da novela, já viu que a cena foi o ar hoje do Carlos, né, interpretado pelo Danilo Mesquita. Se despediu da trama, da Angela Chaves, com uma morte bem triste, né, e aquela cena da Lola rezando ali pelos filhos, na hora que ela fala o nome do filho, a vela apaga, é muito impactante. Então se você não assistiu, corre na internet, porque com certeza você vai se arrepiar, assim como eu. Bom, mas a coisa não vai ficar triste só pro lado da Lola, porque a irmã dela também é uma sofrência eterna, desde o começo da novela, a Clotilde sofre, né, ela não tem sorte no amor, ela é bem azarada, bem azarada, ela precisava de umas dicas da Marília Mendonça e da Anitta, sabe, que naquela época não tinha muito conselho amoroso, assim, né, o conselho era se afastar, não sei o que, ir pra longe, esquece e tal, só que não tem como a Clotilde esquecer o Almeida, porque ela pegou barriga, ela engravidou dele, ela perdeu a virgindade com o vendedor de tecido e ficou grávida, olha que azar, né, quer dizer, sorte, porque ela ama, né, ela o ama, mas ele é bem enrolado, né, ele é bem, ele é um boy bem lixinho, assim, boy lix, como a gente fala hoje, né, já naquela época, nos anos 30 já, sempre existiu e sempre vai existir, tá aí, inclusive, o Big Brother pra vocês, né, comprovar o que a gente fala aqui. Mas voltando nas novelas, a Clotilde vai sofrer mais um pouco, porque eu já contei aqui, a Thaís Telle também já contou que a Clotilde vai entregar o filho dela pra irmã e pro cunhado cuidar, a Olga e o Zeca, lá em Tapetininga, né, onde mora a mãe, a irmã, o cunhado, a Olga e o Zeca, como já tem experiência, né, em criar filhos, você viu que um monte de filho lá na fazenda, eles vão dar o filho pra ela criar, porque a Clotilde vai ficar muito perdida, né, ela vai começar até a ficar meio biruta, né, depois que dá o filho, e ela vai ficar lá, pra estar perto do filho, mas ela não quer que ninguém saiba que o filho é dela. Enfim, bom, aí vão realizar o batizado do menino, porque criança não pode ficar sem batizar, então ele tem que ser batizado desde pequenininho, né. E aí, o que vai acontecer, gente? O que vai acontecer? No meio disso, vai estar rolando a guerra, né. Voltando lá pra São Paulo, o Almeida vai dar uma sugestão pro chefe dele lá, pro Assad, dono da loja de tecido, pra ele ajudar o pessoal da guerra. Como? Doando cobertores e tal, porque ele tem a loja de tecido, então se você fizer isso, você vai fazer uma boa ação e vai ajudar lá o pessoal, os soldados, né, que estão em conflito, lutando lá contra o Estado Novo do Getúlio Vargas. E aí, ele vai fazer questão de levar até o campo lá de guerra, lá onde estão acontecendo os conflitos. O Almeida mesmo vai fazer essa entrega pessoal, mas lógico que ele descobriu que a Clotilde estava lá e ele quer também causar, porque ele não deixa a menina em paz. E ele vai até lá, ele vai chegar bem na hora, o quê? Bem na hora do batizado, bem na hora do batizado. Ele vai chegar lá, a Clotilde vai ser a madrinha do bebê, ela vai estar segurando o bebê no colo, e aí o que vai acontecer? Ele vai entrar e vai falar, oi Clotilde, tudo bem? Ela só vai ter tempo de entregar o bebê pro Almeida e vai desmaiar. Essa é uma personagem que desmaia muito na novela, né? Tanto que ela sofre, ela desmaia toda hora. Enfim, essa é a cena, e o Almeida vai lá, tá segurando o filho no colo, e agora ele vai saber que existe uma criança, né? Ele vai achar bem esquisita essa história que o filho é do Zé, que dá a Olga, né? Sendo que ele não sabia que ninguém estava grávida, ele vai achar bem suspeito. Será que ele vai descobrir que o filho é dele? Isso você vai saber nos próximos capítulos e também nos próximos vídeos aqui no TV Foco. Vamos agora pra novela das sete, salve-se quem puder, porque também vai ter desmaio. As novelas adoram colocar desmaios, né? E quem vai desmaiar vai ser a Luna, a personagem da Juliana Paiva, que você vai perceber lá que elas estão no sítio, mas elas vão decidir ir pra São Paulo pra que elas se cansarem do sítio. Cada uma tem um porquê de ir pra São Paulo. A Kira vai querer saber se o noivo ainda tá apaixonado por ela, a Alexia também vai querer ver a família lá, né? O vô dela, o tio que tá com Alzheimer. E a Luna descobriu que a mãe dela, a Helena, que é a Flávia Alessandra, tá em São Paulo. Ela sabe onde tá, o que que ela faz, tudo, e vai atrás da mãe pra tentar saber por que que a mãe abandonou ela. Só que a mãe não vai lembrar dela. E isso vai acontecer no meio de uma festa, uma festa lá, um evento que ela vai tá inaugurando, recebendo vários convidados, não sei o quê, porque ela é uma empresária. Uma festa, acho que é um empório, né? Um empório bem chique. E aí o que vai acontecer? A Luna vai chegar, vai dar um jeitinho de entrar lá, vai enganar os garçons e tudo mais. E quando entrar, quando ela ficar de frente, ela vai acabar tropeçando no garçom. O garçom vai cair, vai cair bandeja em cima dela, vai quebrar copo, ela vai se cortar, vai ser um rebuliço em salvos que puder. Mas o pior não é isso. O pior é que depois que a mãe e filha estiverem frente a frente, a Helena não vai lembrar que a Luna é a filha dela. Ela vai pegar o documento da menina, só que o documento já tá alterado porque elas tão fazendo parte do programa lá de integração, de proteção a testemunhas, né? Você sabe lá da novela como começou, elas testemunharam o crime e elas estão lá protegidas. Na verdade, era para elas estarem no sítio, né? No programa de segurança, só que elas não aguentam o fogo e foram parar em São Paulo. E a Helena vai ficar... é Helena não, a Helena vai ficar brava porque... Escuta, por que você invadiu minha festa, não sei o quê? Aí a Fiona, né, que na verdade é a Luna, vai explicar que saiu de casa muito cedo, que não comeu direito e que entrou sem querer e que passou mal. E a Helena ainda vai falar, ah, então você entrou na minha festa para comer, é isso? E aí a Luna vai ficar mais apontada com a mãe ainda, né? Principalmente que ela vai ver que a mãe tá bem de vida e tal e com um certo tom de arrogância. Bom, tem muito conflito ainda em Salves Quem Puder, porque a novela tá só começando e essa é uma das cenas. Outra novela que já tá quase ali, meio que caminhando pro final, é Amor de Mãe e o Mistério vai persistir ainda pra... Quem é o Domênico, hein? Quem é o Domênico? Vinícius, a gente já discutiu aqui, eu e a Thaís, a gente já teve a hipótese do Vinícius, que faleceu semana passada. Ser filho da Lourdes. O Domênico, que foi vendido lá no começo da novela pela Kátia, né? Personagem da Vera Holtz e tal. Só que ele morreu, então provavelmente não vai ser o Vinícius. Só que agora, com o sucesso do Rian, o que vai acontecer? Ele vai fazer um show lá no programa de televisão e a mãe dele vai pedir, né? Escuta aí, vai lá na televisão que você tem um irmão que tá perdido e tal. Só que essa mistura de televisão e filho perdido não vai dar certo. A gente não dá certo na vida real. Toda vez que aparece um famoso aí, sempre aparece um filho dizendo, né? Ah, eu sou filho de fulano, Cicrano. E aí vai aparecer o Elias. Exatamente, o Elias vai ser um personagem novo que vai entrar na trama. Ele vai se passar pelo filho da Lourdes, mas esse vai ser descarado mesmo. Ele não é filho, inclusive ele já vai entrar na novela com a mãe. Ele vai contar pra mãe qual é o plano dele, que é se infiltrar na família, né? Porque ele vai ver que o Rian ali é cantor, tá bem de vida e tal. Ele vai querer se infiltrar na família pra conseguir dinheiro, lógico. E vai se fazer de vítima, né? Ele vai ali falar, vai se aproximar do Magno primeiramente, né? Porque essa altura da novela, o Magno já vai ter saído da prisão, vai ter retomado seu trabalho como frentista. Esse Elias também vai ser um frentista e tal. E aí vai se aproximar, vai começar a contar a história. Ah, eu fui adotado lá em Rio Grande do Norte, não sei o quê. E o Magno vai ver que tem muita coisa parecida. Quem que vai suspeitar de tudo, desse assunto? Lógico, né? A desconfiada da Erika. Só que aí, essa altura, já vai estar... A Lourdes já vai estar muito envolvida, né? Com o filho e tal. E aí vai ser tarde demais também, porque o Elias vai conseguir fazer com que o Rian grave uma música dele. E ele já vai ter se infiltrado na família. Como vai ser esse tombo da Lourdes quando ela descobrir que Elias não é o filho dela? Isso a gente vai saber nos próximos capítulos e também nos próximos vídeos aqui do seu canal do TV Foco. Beleza? Por hoje foi só. Te vejo num próximo vídeo aqui.